E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Vamos dar seguimento às nossas videoaulas aqui de história antiga. A gente já falou de Mesopotâmia, a gente já falou de Egito Antigo, e hoje a gente vai falar das civilizações mais complexas e das mais legais também, que é a Grécia Antiga. Sim, a gente vai falar da Grécia Antiga. É uma civilização um pouquinho mais difícil de entender do que Egito, do que Mesopotâmia. Ela é um pouquinho mais complexa, mas essa é uma das minhas funções, pegar um conteúdo que seja mais complexo e colocar de uma maneira fácil para que todo mundo entenda, é claro, com qualidade, sem faltar nenhum tipo de conteúdo aqui, ok? O vídeo de hoje, a gente vai dividir em alguns vídeos. O vídeo de hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco da geografia da Grécia e um pouquinho também sobre a formação do povo grego. Um pouquinho não, né? Na verdade, a gente vai falar da geografia e da formação do povo grego, ok? Vamos começar, então, pela geografia. A Grécia, o território grego que a gente vai estudar aqui, ele está localizado no sudeste da Europa e ao sul da Península Balcânica. E ela é banhada pelo Mar Mediterrâneo. Ah, já é o primeiro toque que eu dou para vocês, porque isso é muito importante sobre a questão do Mar Mediterrâneo. Porque na Antiguidade, o Mar Mediterrâneo é o mar das trocas, é o mar das trocas comerciais, das relações comerciais, da relação entre civilizações, das relações entre culturas. Isso faz com que a Grécia sempre tenha um acréscimo em sua cultura, ela sempre aprende muito com as outras culturas, ela sempre vai crescendo culturalmente por conta do Mar Mediterrâneo. Eu já falei aqui para vocês que o comércio, a troca de informação, ela sempre faz com que uma sociedade, ela aprenda muito. E a Grécia não é diferente disso. E, na verdade, ela até mais, porque ela está ali mesmo no Mar Mediterrâneo. É muito importante, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o comércio grego, sobre essas coisas todas. Agora, e o território que o pessoal vivia? Como é que era esse território que o pessoal vivia? A Grécia, ela tem algumas ilhas, certo? Eu sinto lhes dizer que a grande parte de onde as pessoas viviam na Grécia Antiga são terras pouco férteis. Isso é muito importante saber, porque daqui a pouco a gente vai começar a falar de disputas por terras do povo grego, entendeu? Então, assim, elas são pouco férteis, são terrenos acidentados e montanhosos. Então, não é todo mundo que consegue simplesmente chegar ali e viver. Isso é muito importante para entender a formação da sociedade grega, da civilização grega. Então, no contexto geográfico, talvez seja das civilizações que vai ter mais dificuldade na sua sobrevivência devido à terra, as dificuldades do terreno, do que as outras que a gente já falou aqui. Como, por exemplo, a Mesopotâmia tinha o rio Tigre e Eufrates, Tigre e Eufrates, e o Egito tinha o grande Nilo, o rio Nilo. A Grécia, ela já tem mais dificuldade, certo? Isso é muito importante, vocês vão ter que conectar isso com outras coisas que a gente for falando daqui para frente, ok? Para falar da civilização, especificamente agora da sua formação, eu vou dar uma dica muito importante, que eu acho que é um bom caminho para você começar. A gente tem que falar, trabalhar muito com a ideia da diversidade, porque em vários momentos, a gente já começa a partir daqui, porque não existe uma Grécia, existem algumas civilizações dentro do que a gente vai chamar de Grécia, certo, gente? Algumas civilizações. Então, não é uma. E tudo isso vai ser influente daqui para frente, porque são vários povos que vão compor a Grécia Antiga, assim como também a gente vai ter alguns modelos de política, a gente vai ter alguns modelos de sobrevivência. Tem coisas em comum entre os povos? Lógico que tem, principalmente relacionados à cultura, tá? E também à mitologia, à religião. Mas, no geral, a gente diz que é um povo bastante diverso. Não existe uma Grécia, e sim várias civilizações que compõem a Grécia Antiga. E como que começou essa história? A Grécia, ela tem vários períodos. A gente vai começar aqui com um período muito importante, chamado de período pré-omérico. É o primeiro período que a gente vai estudar aqui. Ele é antes, logicamente, do homérico, né? Do período homérico. Depois eu vou explicar para vocês o porquê homérico e pré-omérico. Mas vamos começar nesse período pré-omérico. É o período inicial, que vai do ano 2000 a.C. até o ano 1100 a.C. Esse é o período onde algumas etnias começaram a chegar nesse local, nessa geografia que a gente falou, que é a Grécia Antiga. Começaram a chegar ali para habitar. Quais seriam essas etnias? Algumas principais para vocês. Os jônicos, os eólios e, agora, talvez os mais importantes para a gente aqui, os aqueus, tá? Esses três povos e alguns, vários outros que estão chegando ali, eles têm culturas diferentes. A gente costuma chamar esses povos aí de povos indo-europeus, que migraram de outras regiões da Europa para viver ali. Então, os jônicos, os eólios e, depois, os aqueus chegaram ali. Eles tinham algo em comum? Eles são etnias diferentes, têm culturas diferentes, mas eles têm algo em comum? Tem. Eles se identificavam como pessoas que estão vivendo ali, dividindo o espaço muito próximo. Eles não chamavam aquilo de Grécia, tá? Eles chamavam aquilo lá de Heleno. Eles diziam que eles eram helenos, porque todos eles diziam que eram descendentes de um grande herói. Olha a mitologia chegando aí. O herói Heleno, ok? Então, eles viviam ali e eles eram descendentes do grande herói Heleno. Beleza. Principalmente os aqueus, eles tinham uma cultura que a gente vai chamar de cultura micênica. O que é a cultura micênica, gente? Vem da região, né? Da região do micênio, que é uma região muito importante para os aqueus. Então, como eles têm essa região chamada de micênio, eles diziam que eles eram da cultura micênica. Beleza. E os aqueus, quando eles chegaram, eles logo de cara entraram em contato com uma outra civilização que já vivia ali, que é o pessoal que vivia na ilha de Creta, tá? O pessoal que vivia na ilha de Creta, eles tinham um costume um pouquinho diferente do costume desse povo que chegou ali agora. O pessoal da ilha de Creta, eles já eram sedentários, eles não eram nômades, né? Porque os outros povos, eles estão querendo chegar na Grécia para deixar de ser nômades e virar sedentários. O pessoal de Creta já construía palácios, fortalezas, entre outras coisas. E os aqueus, em contato com o pessoal ali da ilha de Creta, eles acabaram fundando um novo costume, uma nova cultura da relação entre culturas que a gente vai chamar de cultura cretomicênica. O pessoal micênico, que são os aqueus, mais o pessoal da ilha de Creta. Certo? Tranquilo? Então vocês estão vendo como é que esse povo diversificado está formando o que a gente conhece hoje como Grécia. E aí, gente, muito importante isso, para entrar um pouquinho na mitologia também, na ilha de Creta, existe a famosa lenda, né? O famoso mito do Minotauro. Todo mundo sabe que o Minotauro é aquele ser que tem corpo de ser humano e cabeça de touro. Da onde que vem esse mito e por que ele é importante para entender a formação do povo grego? Principalmente porque um rei na ilha de Creta, chamado Minos, ele tinha feito alguns pedidos aos deuses, porque ele estava numa disputa política com seus irmãos, e os deuses ofereceram a Minos, esse rei lá de Creta, ofereceram touro branco para ele. E falaram que ele ia ter que sacrificar esse touro branco aos deuses. Mas ele se apaixonou pelo touro branco e não sacrificou. E os deuses, como forma de castigar, porque ele desobedeceu os deuses, fizeram com que esse touro branco tivesse relações sexuais com a sua esposa, a esposa do rei, a esposa do Minos. E o filho dessa relação sexual da esposa do rei com o touro branco foi o Minotauro, um ser de corpo humano com cabeça de touro. O rei, Minos, ficou horrorizado com aquele Minotauro e prendeu ele dentro de um labirinto em seu palácio, o palácio de Knoss. E esse Minotauro ficou preso ali durante muito tempo. Como que a gente relaciona essa história do labirinto do Minotauro com o povo grego? É uma metáfora, porque a prisão do Minotauro no labirinto representa a prisão do povo grego em relação a outras culturas. E só depois de muito tempo, Teseus, um herói, o herói grego Teseus, ele foi lá e conseguiu matar o Minotauro. Aí você faz relação de novo à metáfora da mitologia com a formação do povo grego. A morte do Minotauro por Teseus representa a libertação do povo grego. Olha só que interessante. Na Grécia é característica isso. A gente sempre vai trabalhar a ideia de cultura, trabalhar sempre a ideia da formação da sociedade com a mitologia. São povos muito mitológicos, ok? Então vamos lá, gente. Ainda nesse período pré-humérico, mas caminhando já para o fim, mais ou menos no ano de 1100 a.C., a gente tem a chegada de um outro povo para compor, para dividir o território da Grécia Antiga. Que povo que é esse? São os dórios ou vocês podem chamar de dóricos também. Não está errado nem dório, nem dóricos, ok? Eles chegam lá também para poder dividir mais aquele território. Só que tem uma diferença. Os dórios, eles são povos bem agressivos. Quando eles chegaram ali, eles mostraram bem o que eles queriam. Eles queriam a destruição de várias culturas já existentes ali. Então os dóricos, eles foram chegando ali na Grécia, eram povos bem guerreiros e começaram a destruir templos, começaram a destruir palácios, fortalezas. O que vai acontecer a partir daí? A gente vai ter uma transformação da cultura do que era grego até então, porque os dóricos, eles estão agora mais na questão da guerra. Isso lá na frente vai formar os espartanos, que são os povos guerreiros, os povos militarizados. Então os dóricos começam a meio que destruir tudo o que tinha ali das culturas daqueles outros povos que chegaram antes, né? A partir daí, a gente vai ter muito importante o que a gente chama, no final do período pré-omérico, a primeira diáspora grega. O que é isso? O primeiro grande núcleo de pessoas que viviam naquele território começam a migrar para sobreviver em outras regiões, principalmente porque estão fugindo dessa agressividade dos dóricos, ok? Muitas pessoas, muitos grupos acabaram fugindo ali, principalmente para o leste, foram habitar ali a região da atual Turquia, que a gente vai chamar ali de Ásia Menor, ou Antigo Oriente Próximo. A gente está perto, inclusive, da Mesopotâmia. Isso é importante saber, por quê? Porque para vocês entenderem como que o povo grego, que é esse povo que está aqui vivendo, eles já começam a expandir o seu território. Então, a primeira grande diáspora da Grécia começa a dar resultados, mostrar os resultados de que a Grécia vai ser um pouco maior. O território vai colonizar áreas um pouco maiores, principalmente por conta desse pessoal que está indo viver em outras regiões. Tranquilo! Saindo, então, do período pré-omérico, a partir dessa primeira diáspora, a gente entra no período homérico. E daí, eu preciso explicar para vocês. O período homérico vai no ano 1100 a.C., que é esse período que a gente falou agora há pouco, e vai até mais ou menos o ano 800 a.C. Por que homérico? Porque uma das poucas fontes que a gente tem sobre esse período na Grécia que foram preservados são os poemas do poeta Homero. Ok? Quais são esses poemas? Esse período, a gente costuma chamar também um pouquinho de período das trevas da Grécia. Das trevas, você pode até fazer uma analogia em relação à Idade Média, que é um período de poucas fontes, porque a gente tem poucas fontes sobre isso. Na Idade Média, se vocês sabem, a gente tem poucas fontes também do que a igreja meio que queimava as coisas, tudo aí. Mas, enfim, volta para cá. Quais seriam esses poemas de Homero? Seriam a Ilíada e Odisseia. Ilíada, todo mundo sabe. Ilíada é aquele poema do Homero que ele fala da guerra de Troia, quando Troia vai lá e rápita Helena, a mulher mais bela da Grécia, rápita Helena, e aí os exércitos gregos vão lá tentar recuperar Helena, através ali do grande herói Ulisses, ou Odisseu, eles vão lá tentar recuperar Helena. É nessa história que a gente tem aquela ideia, naquela mitologia do cavalo de Troia, que os gregos dão de presente aos troianos um cavalo, só que está cheio de grego ali, bem armado ali dentro, e os troianos começam a comemorar o presente, falando nós recebemos a guerra, e depois que eles estão bem bêrbados, os gregos saem de dentro do cavalo e acabam vencendo a guerra. Esse é a Ilíada. O outro poema, a outra obra de Homero, seria a Odisseia, seria meio que um após a Ilíada, seria quando o herói Odisseu ou Ulisses retorna para a sua terra, para Ítaca, né? Então a gente tem esses dois poemas, basicamente, que representam o período homérico, que é isso que a gente está falando, de 1100 a 800 a.C. Mas vamos entender a sociedade, a partir de agora, que é mais importante aqui. Como que está a sociedade grega? Como que os gregos estão vivendo depois de tanto de gente ter chegado e, por último, ali, os dóricos? Gente, muito importante, o povo grego está agora se organizando nessas terras que são pouco férteis, agora em grupos familiares. Alguns grupos familiares pegam uma terrinha e começam a produzir ali, plantar, mas vocês lembram que as terras são pouco férteis? Então eles começam a fazer relação de troca com outra terra que produz outra coisa. Esses pequenos grupos familiares, a gente dá um nome, a gente dá um nome de gênus, ou vocês podem chamar também de gênus. Gênus ou gênus, tanto faz aqui pra gente, não tem importância se chamar de uma coisa ou de outra, tá bom? Então, esses grupos que a gente, são as famílias que estão vivendo nessas terras, estão dominando essas terras. Essa sociedade desse período homérico, por conta desses grupos familiares chamados gênus, a gente dá o nome de sociedade gentílica, porque são os gênus que estão vivendo ali na terra, certo? Tranquilo isso, né, gente? Tem um detalhe aí que, se vocês repararem, é muito interessante, vocês pararem pra pensar. Se são grupos familiares que estão vivendo nas terras, não é nenhum rei, não é o Estado que tá mandando, são grupos familiares, os gênus dentro dessa sociedade gentílica. O que a gente vê surgindo a partir de agora? A propriedade privada, porque as famílias dominam as suas propriedades. Olha que interessante. É uma das coisas que a gente costuma dizer que a Grécia é o berço da civilização ocidental. Ela já começa a influenciar a civilização ocidental a partir de agora. Vocês estão percebendo que interessante? Beleza, gente! Só que como eu falei pra vocês, pra vocês nunca desprenderem aquela parte do começo do vídeo, que é a parte da geografia, vocês lembram que eu falei pra vocês que pouquíssimas terras na Grécia são férteis? Sim. Então o que significa? Que pouquíssimos gênus têm acesso a terras férteis. Alguns outros grupos familiares vão ficar sem as melhores terras na Grécia. Isso significa o quê? Que nós entraremos em conflitos entre os gênus, conflitos entre os grupos familiares. Geralmente, os grupos familiares, os gênus mais antigos, os que chegaram primeiro, vão ter o direito à posse da terra. Por quê? Vocês já sabem que é uma característica que a Grécia vai ter muito mais pra frente do respeito aos mais velhos. E aí os mais velhos, eles vão começar a ter mais acesso, o poder de ficar com aquela terra. Significa o quê? Que aqueles que não tiveram acesso às melhores terras vão ter que migrar pra outras regiões por uma questão de sobrevivência. E a partir dessa luta por sobrevivência desses grupos familiares que ficaram com as terras menos férteis, a gente vai ter, agora, muito importante, gente, a segunda diáspora grega. O pessoal que vai tentar sair dali pra poder buscar terras melhores, pra poder sobreviver. Então, lembre-se, a primeira diáspora é no final do período pré-humérico, quando o pessoal tá ali fugindo dos dóricos, que são os povos agressivos. A segunda são os grupos familiares ou gênus que estão tentando buscar terras mais férteis, porque as terras principais da Grécia estão nos grupos mais fortes ou mais velhos, os que chegaram primeiro. Só que agora eles vão ali pro mais ao leste europeu, ali, de novo, ali, pra Ásia Menor? Não. Agora eles vão se espalhar um pouco mais. Vai ter grupo ali que vai chegar até na Península Itálica. Aí você fala, peraí, Península Itálica, lembrei de uma coisa. Lembrei do quê? Lembrei de Roma. Sim. Lá na frente, a civilização romana vai surgir. E a gente costuma dizer que os primeiros povos que chegaram ali depois, antes de criar a grande civilização romana, são colonos gregos que saíram da segunda diáspora grega. Olha só que interessante a relação de Grécia e Roma. Lá na frente, a gente vai falar, inclusive, na videoaula de Roma, das características em comum entre Roma e Grécia, inclusive na mitologia. Vocês estão vendo da onde que está surgindo isso? Muito interessante, não é? Então, a partir dessa segunda diáspora grega, os grupos começam a procurar terras mais férteis. E aí, que procurando terras mais férteis, eles conseguem produzir um pouco mais. E a relação de troca, a relação comercial, começa a se aflorar. Porque um grupo lá, ele consegue produzir tal coisa, o outro grupo produz outra coisa, e eles começam a fazer essas relações de troca. Lembra que eu falei que o comércio é muito importante na Grécia? Principalmente porque as terras são pouco férteis, então uma atividade econômica forte ali é o comércio. Do pouco que eles conseguem produzir, mas eles produzem bem, e acabam fazendo relações comerciais. Lá na frente, esses pequenos grupos familiares, os gênos, eles vão acabar ali, vai acabar o período homérico, e vai entrar um outro período a partir de 800 a.C., chamado de período arcaico, que é justamente o período que esses grupos familiares que foram viver em outros territórios, começam a formar as suas cidades. Os gênos, que eram o primeiro grupo familiares, lá na frente, eles vão começar a virar grandes cidades. E aí vocês vão lembrar que as duas principais serão Esparta e Atenas. Tem várias outras, não são só essas, mas essas são as mais importantes porque essas são as que mais têm contraste, inclusive. Mas aí eles começam a formar essas cidades, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Mas, lembrem-se, são povos gregos diversos, que estão habitando regiões diversas ali da região, que têm algo em comum. Eles têm culturas diferentes, às vezes têm costumes diferentes, mas eles têm algo em comum. Lembrando que lá no início, todos eles se identificavam, esses grupos se identificavam como os descendentes do herói heleno. Então eles diziam que eles eram helenos. Olha só que interessante, a formação da Grécia sempre guardar a ideia da diversidade. Ok? Gente, foi um grande prazer, eu espero que vocês tenham gostado da gente ter falado da geografia, da formação, do período pré-omérico, do período homérico. Na próxima videoaula a gente vai falar das cidades, a gente já começa a sair dos gênus, a gente vai entrar nesse outro período que a gente chama de arcaico. E eu conto com vocês aqui pra gente poder discutir isso na nossa próxima aula. Ok? Foi um grande prazer, deu um trabalhão fazer esse vídeo, mas foi muito bacana, foi bem prazeroso pra mim, foi gratificante. E eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólica. Grande beijo! Fui!